E aí pessoal, tudo bem? O João Miranda falando com vocês, sou artista plástico, artista digital, artista da vida, artista visual, grafiteiro, sou artista, sou tudo. Já fiz grafite também, já pintei muros, então sou artista, artista é artista, né Sarah? Aham, também sou artista. Olha quem está aqui, fala oi Sarah. Também sou artista. Você também é artista? Sim. Por quê? O que você faz? Faz de tudo, né? De tudo um pouco. E quem está aqui também, olha lá Marte, dá oi para o pessoal. Ele também é artista. Aqui, olha, dá oi para o pessoal aqui. Ele também é artista. É? Ele também é artista. Tá bom, então vamos. Bom, nesse espetacular momento histórico daqui de Joaçaba, a gente passando por essas plantações aqui de laranja. Viu quanta laranja ali Sarah? Lindo, né? Nossa, cada laranja linda, né? Há vontade de pular ali e pegar tudo. Tem até no chão. O pessoal não dá conta, né? Muito. E está muito bonito mesmo que tem até caindo uns pinguinhos. e Sarah, vamos fazer o seguinte, eu acho que está caindo uns pinguinhos, vamos voltando. Eu vou falando com o pessoal. Eu vou pular. Por ali? Será que vai chover? Não vai chover. Não? Então vamos. Não vai chover. A Sarah falou, está falado. Não sente nada. Olha só que lindo isso aqui, ó. Dá para ver tudo aqui. É. Olha que lindo. Uau. Lindo demais aqui. A mão de Deus está aqui, né? Todo lugar. E, bom, vamos lá. Vamos para o vídeo. O vídeo é o seguinte. Além dessa maravilhosa vista linda, Sarah, o Martin, eu... Aí eu quero falar para vocês a segunda parte, né? O NFT está mudando minha vida e pode mudar a sua também. É... A partir do momento que você trabalha, você leva as coisas a sério, né? Sem brincadeira, com seriedade, serenidade. E aí você consegue chegar lá. Tem que ser organizado. Né, Sarah? É. A gente arrumou o guarda-roupa da Sarah para ela se organizar. Aí é o que eu falo para ela, né? Ela tem seis anos. Organização. É tudo. Né? Você tem que ter uma organização na sua vida. Você tem que... Você tem que ser organizado nos seus trabalhos. Né? Por exemplo. Eu... No meu computador eu tenho várias pastas. Cuidado, Sarah. Eu tenho várias pastas. Né? Ó, vou comprar aquele carro ali, Sarah. É esse UV ali, ó. Tá vendo? Tem que ser um daquele para a gente. E aí o que acontece? No meu computador as pastas são todas separadas. Né? Tudo ajeitadinha. Tudo arrumadinho. Por quê? É organização. Você tem que ser organizado. Porque aí você vai querer um arquivo ou alguma coisa. Aí você não vai achar. Né? É... É... E assim... Organização. Ser sério. Né? Naquilo que você faz. Não ficar com muita brincadeira. É brincar, brinca. Mas leva a sério as coisas que vai dar certo. Tá? É... O que tá rolando aí no mundo em geral, é o que eu vi, é que o NFT tá entrando com tudo aí em vários aspectos aí, vários setores. Inclusive a Nike tá dentro do metaverso. Tá? A Nike tá dentro aí do metaverso. A Microsoft entrou no metaverso. Né? O Facebook aí já lançou o metaverso. Né? E... Eu fiquei de fazer um vídeo, mas eu tenho que estar em casa. Eu vou mostrar pra vocês o ambiente de trabalho e como você pode fazer atividade física, né? No metaverso também. Então as coisas já são bem reais. Pra quem não acredita, aí ele tá ficando pra trás, logicamente. É o seguinte, eu sou um cara muito dedicado, né? Não é sorte porque eu tô aqui. Não é sorte porque eu tô vendendo. É, eu já trabalhava com arte digital lá em 2018. Aí eu parei, vendi os meus trabalhos. Né, Mati? Né? É, é isso mesmo. Aí vendi os meus trabalhos no computador. Eita! Vendi o meu computador pra comprar material de arte. Fui pra Paulista, né? Passei poucas e boas ali na Paulista. Passei maus bocados, né? Meu joelho hoje é... É todo... É todo machucado da Paulista. É a minha coluna. Levava quadros. Minha mãe falava quando ela tava viva, né? Ela... João, leva pouco. Leva pouco quadro. É muito quadro que você leva. Não pode. Eu levava um monte, um monte de coisa. E... O que acontece? Aconteceu que eu machuquei o joelho. Machuquei a coluna. Né? E mesmo assim... Continuei indo pra Paulista. Levando vários quadros. Várias obras de arte. Né? Aí... Calma aí, Sara. Tô falando, Sara. Quando eu tiver falando... Né? Quando as pessoas já estiverem falando, eu enferrompo. Ela tá ensinando isso daí pra ela. Porque ela viaja, né? Então o que acontece? Eu... Eu batalhei muito pra chegar até aqui. E aqui é só o começo. Né, Marti? Tem que falar também. Aqui... Aqui é só o começo. Tá? Tira aí a blusa e coloca aqui embaixo. Então aqui é só o começo... De coisas grandes que há de vir. Né? E... A gente... Tem que agradecer muito a Deus. Né? Eu vejo... Que muitas vezes, né? Eu... Eu pensei em desistir. Parar no meio do caminho. Mas... As coisas começaram a andar. Né? É... De uma forma natural até. Porque... Como eu falei, eu batalhei muito. Né? Aqui é só o começo ainda. Muita coisa boa pra vir. Sai da rua, Sara. Então assim, eu dou muito valor pras coisas que eu tenho. Né? Tudo que eu tenho eu dou muito valor porque eu vim lá de baixo. Né? Ou... Eu costumo dar muito valor. Né? E a gente tem que dar muito valor pro que tem. Não, ele não tá não. A gente dá muito valor pro que tem porque... Como a gente veio de baixo, a gente consegue fazer isso. Não dá mais valor. Né, mate? E ele tá doido pro que tem lá. Então assim... É... Tem muita gente que tem, né? É... Que comer no dia a dia. Ou... Tem... Tem tinta, tem pincel. Tem um monte de coisa, né? Vem de casa. Né? Mesma pessoa que não dá valor à vida mesmo... E só dê valor à vida. Eu também já várias vezes eu pensei em desistir, mas tô aqui. Né? Tô aqui na luta. Trabalhando. Não é fácil. Né? Às vezes a Sarah acorda ali. Aí eu já... Já ligo o computador e a gente acorda cedo. Oito horas a gente tá de pé. Aí eu ligo o computador e já vejo as notícias. Né? Porque o artista digital... O artista plástico... O artista em si, ele tem que tá ligado no que tá acontecendo. Se eu ver aquelas pessoas que faz... Eita! Faz arte e tal e não vende. Ele não se renova. Entendeu? Tem que ter uma renovação. Você tem que abrir sua mente pro mundo. Né? E... Eu como sou uma mente aberta, né? Pra tudo. Pra qualquer coisa, sim. E... Eu saquei, né? A onda dos NFT e tal. Que... O futuro era esse. Aí eu fui e entrei e também peguei essa onda. Aí tô surfando ela. Né? Aí você fala... Ah, mas é uma onda. Vai acabar, né? É uma bolha. Eu acho que não. Tá aí. Mais do que firme. Não... Não vai acabar desse jeito, não. O mercado NFT e criptomoedas veio pra ficar, galera. Entendeu? Entendeu? Então... Assim, creio eu que... É... Vai durar aí até... No mínimo uns... Uns cem anos, né? Sei lá. Não sei se tá enganado. Bichinho. Bichinho no mar. Mas eu acho que é uma... É uma coisa que veio pra ficar, né? Não é uma... Não foi um... É um simples marketing aí que tá aí, né? É pirâmide. Como eu até pensei um dia. Né? Não tem nada a ver. Isso aí é real. É... E as pessoas que compram são investidores. É alguém que quer ajudar alguém. E tem uma lei, né? Tem uma lei aqui no universo que ela rege praticamente nós todos. Que é a lei do retorno. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tá? Quanto mais você dá, mais você recebe. O que que é isso? Ah, então vou fazer caridade e tal. Calma. Por exemplo. Em nove anos... Quer ir por ali, Sara? Quer? Quer mais longe? Quer. Sei lá, hein? A gente vai sair lá lá embaixo. Vamos por aqui, ó. Vamos por aí mesmo. Quer? Porque eu acho que vai chover. Não vai chover. Não vai chover. Vai, vamos, vamos. Não vai chover. Vai sim. A gente vai ter que subir ali. Eu tô gravando. Então essa lei do retorno... Amanhã a gente vem ali, tá? Deixa o tempo abrir, que é melhor. Tá meio que caindo umas gotas. Não vai chover nada. Aí... Então essa lei do retorno, ela é o seguinte. Quanto mais você dá, mais você recebe. Ah, então vou fazer caridade e vai vir. Não. Você tem que fazer e ficar quieto. Uma hora volta. Entendeu? Olha os meus vídeos aqui no canal. Olha lá na... Quando eu tava na Paulista, o sofrimento lá que eu passava e tudo mais, né? Vendi também. Conheci um monte de gringo. Aprendi a falar até um pouco mais de inglês ali. Me interessei pelo inglês. Tô estudando inglês de novo, né? Tô pegando os vídeos lá, estudando novamente. É... Quem sabe? Você pode... Você pode... Dar roupas, dar alegria pra alguém. Você pode dar... Sua vida, sua importância, né? Seu tempo pra alguém. Tá? É... Vários tipos de doações. Então quando você faz isso, né? Ela vai voltar pra você. Certo? Por exemplo, você vai na igreja, ora por alguém. Alguém que esteja orando por você, vai voltar pra você. Não tem como. As pessoas que compram... Pelo que eu vejo ali, que estão comprando NFT. Na minha visão. É qualquer tipo de pessoa. Mas... Opa, Marti. Calma aí. Só um mano. Vamos lá. O Marti tá caindo aqui. E... Tá jogadão aí. Então o que acontece? É... Tá falando de você mesmo, viu? Dá uma resmungada. Então o que acontece? A lei do retorno é essa aí. E as pessoas que compram ali, é meio que uma fraternidade, né? A pessoa ela compra, mas ela sabe que você vai ganhar uns 10% de royalty. Em qualquer site. Em 10, 20, 25, 30. Eu coloco 110%, tá ótimo. Então assim. A pessoa que comprou um NFT meu por 10 dólares, 20 dólares, 50, 100. Aí ela vai revender. Ela vai ganhar em cima. Né? A outra pessoa que comprar, ela vai ganhar também. Né? E a outra que comprar, ela vai ganhar também. Isso daí é... É uma escada, né? Então é... Por exemplo, tem a... Oi? Aí tem a... Onde que eu trabalhei, essa moça aí era a secretária. E... É o que eu falo. O pessoal sempre cumprimenta. Então o que acontece? É uma escada, né? Que vai subir no seu trabalho. Tô ganhando um reconhecimento. Até que rápido ali, né? Nas plataformas aí de NFT. Mas foram nove anos que eu batalhei pra isso. Né? Foram nove anos que eu fiquei ali. Desde 2001. Depois eu parei, né? Voltei. Foi nove anos. E muita luta. Né? Foi nove anos que eu fiquei. Mas... Sabe? Até briga pro lugar eu já tive ali. Na Avenida Paulista. Então assim, não foi uma coisa fácil. Foi difícil. E tá sendo difícil. Não vai pensando que é fácil. É como eu já tinha uma certa prática. Aí... A pessoa acha que é fácil. Mas não é. É difícil. Pega, mãe. Pega. Aí, então... A pessoa acha que é fácil. Mas não é. Então, tudo... Tudo na sua vida é difícil, né? Não tem nada fácil. Mas quando é difícil é mais prazeroso. Então assim, tô sendo grandemente abençoado. Deus abriu as portas pra mim. Tô com o pé no chão. Eu sei o que eu quero fazer com o dinheiro. Né? O dinheiro não me domina. Eu que domino o dinheiro. E o dinheiro tá trabalhando por mim. Certo? É... Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Batalhem pelas suas coisas. Batalhem pelos seus sonhos. Não deixe ninguém jogar uma pá de cal nos seus sonhos. Se você tem um sonho, corra atrás. Vai fundo. Não deixa ninguém falar que você tá errado, não. Tá? Se você tem teu sonho e teus objetivos, corra atrás. Ninguém vai correr por você. É... Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Tem a mentoria aí, tá rolando. É... Tem um... Um aluno, depois se ele me mostrar. Ele já... Já ganhou ali 250 reais ali, logo de cara. Certo? Vou compartilhar com vocês da mentoria. E... Quem quiser a mentoria aí dos NFT. Só me chamar no... No YouTube aí, passar o WhatsApp que eu chamo vocês. Certo? Foi nove anos de muito... Muita batalha, mas hoje eu tô aqui colhendo os frutos. Tá bom? Então se você quer um sonho, corra atrás. E quanto mais difícil, melhor. Lembre sempre disso. Os desafios estão aí, a vida é essa. A vida tem que ser vivida. Se não tiver desafio, não vale a pena. Valeu. Até a vida.